Será que o álcool interfere na circulação, melhora a circulação, como é costume falar por aí, tomar uma tacinha de vinho todos os dias, ou será que ele prejudica a circulação, causa má circulação? Quais são os efeitos do álcool na nossa circulação e, principalmente, quem já tem má circulação, quem está tratando uma trombose, será que pode fazer o uso do álcool mesmo em quantidades moderadas socialmente, ou não pode? E quanto tempo, depois de tratar uma trombose, volta a vida ao normal, ou seja, será que está liberado ou não vai poder, para o resto da vida, voltar ao consumo do álcool mesmo que em doses moderadas? Vamos discutir sobre tudo isso hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Se você se interessa por esses assuntos, se você gosta de saber mais sobre tudo isso, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado, porque dessa forma você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui, ou seja, você não perde nenhum detalhe. Aproveita, clica no gostei, o like, a curtida, o joinha, porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo relevante e de qualidade aqui, e com a sua ajuda a gente consegue alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra essa doença. Então, como de costume, o nosso time seleciona as melhores dúvidas que vocês deixam para nós nos comentários, e eu vou ler a seguinte que o nosso time selecionou para hoje. Doutor, tive trombose na virilha. Eu tomo xarelto há 5 meses de 20mg. Quando parar de tomar, vou poder beber cerveja moderadamente? Vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje. Vamos entender então como funciona a circulação e surge um trombo, a má circulação, a doença que a gente conhece como trombose. No sangue tem vários componentes, não é verdade? Tem um meio líquido que é o plasma, que é o líquido do sangue, e ali misturam-se várias substâncias, células, não é verdade? Tem vitaminas no sangue, tem hormônios, tem proteínas, tem células do nosso corpo, células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, tem células brancas que defendem o nosso organismo contra vírus, bactérias. Então, quando alguma coisa perturba o funcionamento normal do corpo, esses componentes do sangue se agrupam, formam um trombo e esse trombo atrapalha a passagem do sangue dentro daquele vaso sanguíneo e causa doença que a gente conhece como má circulação. Para descobrir se a pessoa tem ou não uma trombose, a gente precisa fazer alguns exames, não tem como descobrir em casa. E na grande maioria das vezes, um ultrassom com Doppler é suficiente. Não é um único exame, mas costuma ser o suficiente para fazer esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, começa a tratar. A Rivaroxabana, o Xarelto, que veio aqui na pergunta que a gente recebeu, é uma das opções de tratamento. Existem vários anticoagulantes. Pradaxa, Heliquiz, Rivaxa, Clexane, Versa, enfim, uma ampla gama de tratamentos. A gente não vai entrar em detalhes sobre cada. Existem outros vídeos aí no canal. Se você quer mais detalhes, é só procurar. Mas vamos colocar todos na caixinha dos anticoagulantes. Então a gente trata esse coágulo, esse trombo, na grande maioria das vezes, com anticoagulantes. Se a doença começou em uma má circulação, os anticoagulantes a gente vai querer o quê? Normalizar a circulação para o organismo recuperar desse trombo, dessa trombose, dessa má circulação. Só que qualquer remédio, ele tem seus riscos e benefícios. Ou seja, os anticoagulantes alteram a coagulação. Se você não faz a mínima ideia do que é a coagulação, vou te explicar de uma forma fácil. Coagulação é a propriedade que o seu sangue tem de parar um sangramento. Sangue é o líquido da vida, concorda comigo? Se você perder todo o sangue do seu corpo, provavelmente você não vai resistir. Então se você se corta, se machuca, o nosso corpo quer o quê? Preservar o sangue, ele não quer perder sangue, quer estancar aquele sangramento. Coagulação é a propriedade de formar aquela casquinha de machucado, certo? Isso que é coagular, é formar aquela casquinha de machucado que interrompe o sangramento. Um trombo, então, para ficar fácil o exemplo, é aquela casquinha de machucado que se forma dentro de uma veia saudável. E os remédios de coagulação, eles alteram, então, essa propriedade que o sangue tem entre perder sangue, que é o quê? Se a coagulação não funciona, a pessoa pode perder sangue. Se a coagulação funciona demais, a pessoa forma trompos pelo corpo. Ela está circulando mal, má circulação. Então a coagulação tem uma faixa normal aonde ela está boa, ela funciona. E aonde o álcool entra nessa história? Os anticoagulantes, então, eu queria que você entendesse que o quê? São usados para tratar uma trombose. Então eles podem alterar a coagulação sanguínea. O álcool também entra nessa história no sentido de alterar a coagulação. O álcool e os anticoagulantes, os dois são trabalhados pelo nosso fígado. Então a primeira relação entre má circulação, trombose e álcool é o quê? Todos eles, tanto os anticoagulantes, que vão tratar a doença, a trombose, quanto o álcool, eles agem no fígado no sentido que é o fígado que trabalha essas substâncias. Então essa é a primeira correlação. A segunda correlação é no próprio vaso sanguíneo. O álcool faz com que os nossos vasos sanguíneos fiquem mais relaxados, eles façam vasodilatação. Mas isso não seria bom, Antônio? Melhora o calibre do vaso e faz? Permite passar mais sangue ali, já que a veia está entupida com o trombo? Até certo ponto, sim. Então, primeira coisa que eu tenho que te falar. Álcool e anticoagulante não combina. Se você está em tratamento de uma trombose, esta combinação é arriscada, porque o seu corpo pode perder... Lembra que eu te falei que a coagulação funciona dentro de uma faixa boa? Se ela não está funcionando, a gente tem alto risco de sangramento. E se ela funciona muito, a coagulação está muito exacerbada, ela está muito, vamos dizer assim, boa até demais, tem chance de formar trombos demais pelo organismo, piorar a má circulação. Então, o álcool de antemão, álcool e anticoagulante, como eles interagem, o seu corpo pode perder esse controle da coagulação. Ou seja, existe alto risco de sangramento se uma pessoa que está em tratamento da trombose, ou seja, faz uso de anticoagulantes, ingere bebidas alcoólicas. Não existe nenhuma recomendação na literatura de uma dose que seja segura. Ou seja, se tivesse um livro médico, ah, 5 ml de álcool, pode. 10 ml de álcool, pode. Não, não existe uma recomendação falando que alguma quantidade de álcool é segura ao se misturar com os anticoagulantes. Então, a recomendação formal é, se você está usando um anticoagulante, não faça uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento da trombose, no período que você estiver fazendo o uso dos anticoagulantes, ou seja, no período de tratamento. E aí, daqui a pouco, eu já vou te explicar com relação à alta, o que pode e o que não pode, quais as interferências do álcool na circulação de quem não faz uso dos anticoagulantes. Mas só para finalizar, caso você seja novo aqui, ou você tenha dúvida, o tratamento da trombose pode durar até um ano. em alguns casos. Por quê? Geralmente, quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai precisar acompanhar aquela pessoa. Cada pessoa, cada organismo, precisa do seu tempo para se recuperar. Talvez você tenha 30 anos de idade, 35 que seja, não tem nenhuma doença, e teve uma trombose. Mas existem pessoas de 60 anos de idade, 70 que seja, que talvez já tenham stent no peito, porque já infartaram, diabetes descontrolado, colesterol alto, ou seja, o tempo que as pessoas vão levar para se recuperar vai ser diferente. Então, cada pessoa vai levar um período. Às vezes, a pessoa pode se recuperar em 3 meses, às vezes em 6, às vezes em 9, às vezes em 12 meses. Então, o tratamento da trombose é variável. Existem pessoas que vão se recuperar rápido, e em contrapartida, a gente já vai estar autorizado a suspender o tratamento e voltar aquela pessoa para a sua vida normal. Existem pessoas que vão levar um tempo maior, e existem aquelas pessoas que vão precisar fazer o uso dos anticoagulantes para o resto da vida, dependendo da situação. Deem alta para aquela pessoa, ou seja, suspender o anticoagulante. Ela não vai tomar mais o remédio que trata trombos. Nesta situação, qual é a recomendação com relação à circulação e o uso de álcool? É o seguinte, existem várias recomendações, como por exemplo, é frequente você ouvir falar de alguns médicos, ah, tomar uma tacinha de vinho todos os dias, quantidades pequenas e moderadas, faz até bem para a circulação. De fato, o que faz melhor para a circulação são substâncias que estão envolvidas no vinho, na uva, naquele vegetal que foi a matéria-prima para aquela bebida, como por exemplo, o resveratrol, licopeno, polióis e outras substâncias contidas naquela mistura fermentada. Então, o que faz de fato bem não é o álcool. O álcool até certa dose, ele faz vasodilatação, sim. Mas o benefício maior é o composto da uva que forma o vinho, que traz outras substâncias que são benéficas para a circulação. Então, qual é a recomendação? O álcool em doses moderadas, em doses sociais, ele não vai diretamente prejudicar a circulação, mas em doses aumentadas, ele vai sim agredir a sua circulação. É fácil você entender. Se você abusa do álcool, da gordura, da fritura, do colesterol, do açúcar, do sal, tudo isso vai agredir os seus vasos sanguíneos, vai machucar a sua circulação e causar uma má circulação. Vai inflamar o seu organismo como um todo. Então, você ainda tem que lembrar que o álcool é calórico. Ele é derivado da cana-de-açúcar e existem calorias ali no álcool. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não é que seja proibido fazer o consumo de álcool em doses moderadas, em doses sociais, para quem já encerrou o tratamento da trombose. não é recomendado. Então, assim, eu não estou recomendando que você faça a ingestão de bebida alcoólica. Até porque, como médico, a minha orientação é o quê? Que você evite. Então, a orientação é não fazer o consumo. Agora, caso você queira consumir e não está fazendo o uso do anticoagulante, aí sim eu posso te dizer o quê? Que não é proibido. Se você já suspendeu o tratamento em doses moderadas, tudo bem. Dá pra passar. Agora, com o anticoagulante, aí a minha orientação como médico e amigo é evitar ao máximo por conta da interação entre o álcool e os anticoagulantes. O anticoagulante já faz uma mudança importante no seu sistema de coagulação. Junto com o álcool, esse efeito é potencializado. Ou seja, mais chance do seu corpo perder o controle. Pra quem tem doenças no fígado, aí que essa combinação fica ainda mais delicada, ainda mais perigosa. Se a pessoa já tem algum grau de hepatite, de esteatose hepática, de cirrose, essa combinação fica ainda mais perigosa porque o seu fígado já está sobrecarregado com outras doenças e aí vem mais duas coisas que ele precisa dar conta, o álcool e os anticoagulantes. Então, essa combinação é potencialmente perigosa. Fica aqui a nossa revisão sobre hoje, álcool e circulação, trombose, má circulação. Se você gosta desses assuntos, quer saber mais sobre esses temas, se inscreve, deixa o sininho ativado porque dessa forma você é notificado de todas as novidades que acontecem aqui e não perde nenhum detalhe. Clica no gostei, curtida, joinha, o like. Por quê? Se você aprendeu alguma coisa importante, outras pessoas também precisam saber desse conteúdo. Também aprender um pouco mais sobre circulação e trombose. É um assunto extremamente valioso e amplo no nosso país. Então, dessa forma, o algoritmo entende que tem conteúdo importante, entrega para mais pessoas e juntos a gente pode até mesmo salvar vidas. Se você procura um método, um passo a passo, um plano de ação para poder proteger a sua circulação contra a trombose, na descrição desse vídeo vai ter um link aonde você vai conhecer o Protocolo Antitrombose. É o nosso programa avançado de combate à má circulação. Lá são para três tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que já lutam contra uma má circulação, contra uma trombose, embolia, varizes, dores nas pernas frequentes. É onde a gente vai ajudar essas pessoas a melhorarem depressa. Para quem já teve algum desses problemas, você já venceu uma trombose, já tratou varizes, já lutou contra uma embolia que seja uma doença da circulação, no Protocolo Antitrombose também vai ter ferramentas importantes para você não passar por isso de novo. E se você está saudável, mas se interessa em cuidar da sua circulação, da sua saúde cardiovascular para não passar por nada disso, se hoje você que me assiste está bem, mas não quer ir por esse caminho da má circulação, o Protocolo Antitrombose também é para você. Lá nós vamos te entregar mais de 150 exercícios que combatem a má circulação para deixar a sua circulação, as suas veias mais fortes do que essa doença, do que a trombose. Lá a gente vai te entregar ferramentas, orientações de como usar meias, polainas, canelitos, bandagens, ataduras, compressores, com preflex, com preboot, várias ferramentas que podem proteger ainda mais a sua circulação, além de te explicar como identificar na sua vida situações que talvez você esteja exposto e talvez nem saiba que podem aumentar o seu risco de ter uma má circulação. Será mesmo que a sua alimentação está saudável hoje? Que você não está ingerindo talvez substâncias que intoxicam a sua circulação? Então lá a gente vai te explicar tudo de forma detalhada como que você pode de fato fazer tudo que está ao seu alcance para poder cuidar da sua circulação, blindar as suas veias contra a trombose, se proteger contra uma embolia. Clica no link que está na descrição desse vídeo para conhecer o Protocolo Antitrombose Lá você vai entender como funciona esse programa passo a passo e como fazer a sua inscrição ou o seu cadastro para participar. Nos comentários é o nosso ponto de interação. Lá você pode deixar para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre a sua situação atual, o problema que você está passando e se você não tiver nenhuma dúvida deixa sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal é a forma que eu tenho de entender o que está passando do outro lado e a gente trazer um conteúdo cada vez melhor, cada vez mais interessante para você. Te espero no próximo vídeo, até logo!